Essa mulher precisa de desejo Minha moça é a polícia Ela me proibiu chupar Mas eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Minha moça é a polícia Oh, no, no, no Dois milha e sucessos Sonho, boy Era um baby Moça é a polícia Oh, pastor Moça é a polícia Doido começou desde o tempo do namoro São dez anos de namoro Ela é cristã tem princípios Diz que tá escrito no livro segredo Que aplicar o chupão me alentiza o casamento Eu aceitei Por causa dela hoje sorri Ela é igreja Pastor, pastor Já fizemos casamento pela igreja Mas essa moça só me tem dor de cabeça Quando chega a noite eu sofro problemas Ela não quer chupar, mas ela só pode ter demônio Oh, pastor, essa mulher tem demônio Ela precisa de oração, pastor Ela precisa de oração Ela precisa de oração Ela precisa de oração Minha moça é a polícia Ela me proibiu Ela me proibiu Às vezes eu amo as cuecas dela Mas essa moça não tem noção Ela me proibiu Eu sou pra mim Não Stall não Diz à Bíblia que A esposa não manda no seu próprio corpo não E que os dois não se negam a outro A não ser no caso é gestionar Então meu filho não te preocupe Vou chamar a tua esposa e bater Серiver Ela deve entregar a cereja Pra não te fazer adulterar Minha moça é polícia Ela me proíbe chupar mel Eu tô a passar mal Eu tô a passar mal Minha moça é polícia Ela me proíbe chupar mel Eu tô a passar mal Eu tô a passar mal Domingo passado antes da igreja Tivemos uma discussão Me jogou na parede, me deixou no chão O sujeito de polícia Mas hoje eu tô cansado dessa mulher Eu tô cansado dessa mulher Ela precisa de oração Toda a bênção se transformou em maldição Pra nossa família Ela precisa de livramento Ela precisa de oração Ela precisa de oração Ela precisa de oração Ela precisa de oração Essa mulher precisa de oração Minha moça é polícia Ela me proíbe chupar mel Eu tô a passar mal Eu tô a passar mal Minha moça é polícia Ela me proíbe chupar mel Eu tô a passar mal Eu tô a passar mal Minha moça é polícia Minha moça é polícia Minha moça é polícia Ela me proíbe chupar mel Ela me proíbe chupar mel Eu tô a passar mal Eu tô a passar mal Pastor Eu tô a passar mal Minha moça é polícia 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 Obrigado.